Música Olá, começa agora o Redação TV Campus com as principais notícias da UFSM. Nesta sexta-feira, a Universidade sediou o Laboratórios em Cooperação, Relações entre Brasil e França. O evento envolveu uma universidade francesa e três brasileiras, a Universidade Federal Fluminense, a Universidade de São Paulo e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. As atividades começaram no dia 20 de outubro em Niterói, no Rio de Janeiro, e terminaram aqui na UFSM. Durante a programação, foi realizada uma conferência com professores da França, além de uma mesa redonda, lançamento de livros e mostra de trabalhos dos alunos. O evento foi promovido pelo Laboratório Corpus do Programa de Pós-Graduação em Letras do Centro de Artes e Letras da UFSM e contou com a participação de pesquisadores de várias instituições. E terminou hoje a 39ª edição da Semana Acadêmica de Comunicação Social, a SECOM. O evento contou com várias oficinas e palestras durante a semana. Com mesas de debate e oficinas, a SECOM deste ano trouxe diversos temas a debate dentro da sua temática, o canto dos cantos, que busca comunicar direitos, cantar diversidade. Este ano a gente tentou puxar um pouco do que a gente não aprende dentro da universidade, que a gente está em uma faculdade de comunicação social, mas a gente não trabalha muito esse cunho social. A gente acaba tendo uma formação mais técnica, então a gente pensou em trazer essa diversidade que a gente tem na sociedade e que a mídia não representa. As mesas trataram dos temas democratização da mídia, antiproibicionismo, gênero, sexualidade e direitos humanos. As oficinas contemplam aspectos que não são tão debatidos na sala de aula. A universidade, historicamente, se a gente for pegar a história das universidades, não debateu esses temas. Isso é muito recente, na verdade. Se a gente for pegar, por exemplo, a discussão de gênero dentro da universidade, que começou com estudos de mulher ou depois estudos de gênero em si, isso tem no máximo 50, 60 anos. E isso especialmente a partir das universidades americanas. Então isso ainda é mais recente no Brasil, ainda mais. A partir dos anos 70 que se começa a discutir com mais força dentro da universidade. Um dos diferenciais da SECOM é que ela não foi feita somente para alunos da comunicação. Alunos de todo o Centro de Ciências Sociais e Humanas participaram dela. Quando a gente pensou já em fazer a campanha da SECOM, a gente já pensou que queria que ele fosse voltado para todo o centro, para todo o CCH, todo o nosso centro. Então a gente teve uma bastante aceitação do pessoal da economia, do direito e das relações internacionais, principalmente assim, que é o pessoal que a gente mais vê em mesa, fazendo perguntas, se apresentando, como de uma área fora da nossa, mas que vê como a comunicação agrega nesses cursos também. As inscrições para trabalhar durante o vestibular 2014 da UFSM vão até o dia 31 de outubro. As vagas são para a Comissão Fiscal, Portaria e Auxiliar de Limpeza. Os candidatos podem se inscrever para Santa Maria ou para os municípios-sede que aplicarão as provas do processo seletivo único e seriado. Quem deseja concorrer a uma vaga na Comissão Fiscal deve ser obrigatoriamente professor ou funcionário de escola registrada na Comissão Permanente do Vestibular, a Copervis. Os interessados podem se inscrever no site da Copervis e o resultado vai ser divulgado no dia 18 de novembro. Mais informações pelo telefone 3220-8170. A Pró-Reitoria de Extensão organizou ontem uma programação artística e cultural durante toda a jornada acadêmica integrada. As atividades mostraram o talento dos alunos do curso de Música da UFSM na Praça de Alimentação do evento. No final da tarde, ontem, Klauson Kramer e Rafael Teixeira apresentaram música popular brasileira, pop e samba para o público que passava pelo local. A Pró-Reitoria de Extensão A Jornada Acadêmica também esteve presente no centro da cidade com programação voltada para as artes. Aqui na Praça Saldanha Marinho, o Centro de Artes e Letras preparou uma programação especial que inclui mostra de pesquisas nas artes e também intervenções artísticas que acontecem com alunos de diversos cursos do centro. Eu estou aqui com a professora Rebeca que vai contar um pouquinho sobre como é que foi planejado esse espaço. A ideia surgiu de trazer as artes para a praça. Então, em meio a JAI, a nossa intenção foi trazer os projetos de pesquisa em artes e com isso nós nos unimos, todas as áreas das artes, discutimos as possibilidades, como que cada área poderia se dar a ver suas pesquisas na praça e ficou dança, cênicas e artes visuais encarregado de organizar esse espaço aqui. As outras áreas ficaram com outros espaços e aí vocês estão vendo o que a gente trouxe. A gente trouxe no formato de pesquisa e com isso também nós organizamos esse catálogo que é todo um repertório de pesquisas registradas hoje no CAL 2014. E o pessoal está todo, todos os apresentadores estão com o seu catálogo na mão mostrando a sua pesquisa aqui dentro, incluída, como que eles se diferenciam dentro desse contexto. Mas isso não deixa de trazer a prática também. Aí dá para ver aqui, fazendo em pesquisa, a gente está produzindo em pesquisa e mostrando o processo dessa pesquisa se realizando. Não é uma amostra de resultados, é uma amostra de processos. Ótimo. Falando em processos, em intervenções, em apresentações, a Heloísa é professora do curso de dança, né, bacharelado, e vai nos contar um pouquinho sobre como estão as intervenções, como é que foram planejadas, assim, para atuar nesse espaço e de interação com a comunidade também. Então, a nossa ideia foi muito, isso que a Rebeca falou, de trazer o processo mesmo, para o público ter contato com o que é, afinal, que a gente faz quando a gente diz que faz pesquisa em arte na universidade. Então, que práticas são essas? Então, aqui o pessoal das visuais, você pode ver que eles estão, trouxeram todo o seu material, estão fazendo um pouco de ateliê com a comunidade. O pessoal da dança ontem, a professora Tatiana, por exemplo, que tem uma pesquisa com língua de sinais, ela trouxe todo o seu material, as mãozinhas que ela recorta, toda a construção do gesto, da língua de sinais, até se transformar em gesto coreográfico, até se transformar em dança. Outros trabalhos apresentaram já uma obra pronta. Como é que essas linguagens, essas técnicas, esses meios vão se tornando meios expressivos e vão, lá pelas tantas, ser aquela obra que você vai ver pronta no teatro, ou pronta na rua, ou pronta na galeria. É realmente para eles aprenderem como é que se faz artes também nos bastidores, né? Tá certo. Enfim, essa programação do CAL aconteceu durante a quinta e sexta-feira, os dois dias de encerramento da JAI, e também agora, sexta-feira, às três da tarde, teve a apresentação do Orquestrário no Teatro 13 de Maio. Vamos conferir um pouquinho como é que foi. A CIDADE NO BRASIL Na próxima segunda-feira, 27, não haverá expediente nas unidades administrativas e acadêmicas da UFSM. O motivo é a comemoração antecipada do Dia do Servidor Público, que acontece em 28 de outubro. Desta forma, o ponto será facultativo para os servidores. Nas unidades que desenvolvem atividades consideradas essenciais, como o Hospital Universitário, o funcionamento vai ser normal. Hoje ficamos por aqui. Um ótimo final de semana e até segunda-feira. Legenda Adriana Zanotto